Oi pessoal, eu hoje vou estar trazendo para vocês, sabe aquele beijo quente de amendoim? Então é isso aí, eu vou em vez de estar fazendo com amendoim que eu já tenho aí também no canal, que eu vou estar deixando a descrição no vídeo, eu vou estar fazendo com coco, vou fazer com coco, tá? Coco fresco, e eu vou estar descascando todo ele. Na hora que eu fui tirar, saiu uns pedacinhos pequenininhos, mas não tem problema, eu vou descascar, tirar essa casca preta, e já mostro para vocês como vou fazer esse beijo quente de coco. Beleza? Então, aguardem, porque é muito bom! Já entra aí no canal, deixando aquele like, dedão para cima aí, fazendo o canal crescer, e compartilhando meus vídeos, tá bom? Fazendo um bonito comentário, vou cascar o coco agora. Tirar toda essa casca preta aqui, ó. E vou estar picando ele nesse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Quadratinho, pequenininho. Eu tenho esse coco, é dois cocos, dois, coco médio. Terminei de descascar o coco. Agora, bora lá lavar, né? Para poder picar. Lavar, vou lá na torneira e vou lavar. Não vou mostrar lavando, não, porque todo mundo sabe lavar coco, né? Na água corrente, e depois escorrer bem para poder picar. Coco lavado, bem escorrido. Gente, eu amo coco, ó. Agora, eu vou picar. Mildinho, conforme eu falei no vídeo. Vou tirar assim para vocês verem, ó. Eu gosto esta espessura. Um tamanho assim, um pouquinho menor. É assim que eu gosto, tá? E vamos, bora lá, picar tudo, né? Terminando de picar o coco. E agora, nós vamos medir, para poder ver, como nós vamos fazer, né? Eu estou aqui com essas canecas, de 300 ml. Eu vou ver quantas dessas de coco vai dar. Achei um pedaço aqui sem picar. Duas xícaras, lá já foi. Agora, eu vou ver essa daqui. Esse restinho aqui, quanto que deu? Deu menos de meia xícara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando Três dessas de açúcar. Vou colocar três e meia. Uma. Aqui, ó. Estou colocando dentro da panela aqui, ó. Duas. Três. E meia. Para cada açúcar de água, de cada caneca de açúcar, a gente coloca meia de água. Então, aqui tem três. Eu vou estar colocando uma xícara e meia, e uma xícara e mais um pouco, a metade de meia, por causa da outra que eu coloquei. Bom, como não é calda, eu vou estar colocando só mais meia xícara dessa de água. Aqui, mais meia xícara e meia de água. Aqui, mais meia de água. Foi uma xícara e meia de água. Agora, vamos junto comigo, lá para o fogão, para nós poder fazer esse beijo quente de coco. Ele vai ter que ficar esfareladinho, igual fica o beijo quente de amendoim. Vamos lá? Já estamos aqui no fogão. E agora nós vamos aguardar essa belezura virar um açucarado. Vou dizer, coco cristalizado. Pessoal, começou a ferver agora. E ali no meu relógio são 17 horas e 13 minutos. Vamos ver quanto tempo vai demorar para açucarar essa belezura. Coco cristalizado ou beijinho de coco. Vou mostrar aqui dentro da panela. Não é necessário ficar mexendo, 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 mexendo. Quando a calda estiver engrossando, aí a gente começa a mexer até ela virar uma farinha. Ok? Dezesseis minutos se passaram e ainda está assim. A calda já está bem grossinha. Daqui não vai demorar ela ficar boa. É bom deixar assim, poder cozinhar o coco também um pouco. Dezessete horas e quarenta e um minuto. Já está quase açucarando, gente. Quase. Ó, está bem grosso. Daqui a pouquinho está açucarando. Estou mexendo aqui, poder estar mostrando. Mas não é necessariamente ficar só cutucando, cutucando a panela não, tá? Dezessete horas e quarenta e sete minutos. Eu comecei dezessete, treze. Agora já está aqui, ó. Na hora quase dela açucarar. Já está quase açucarando agora. Agora aqui a gente deve ficar mexendo, tá? Até ela açucarar. Olha como é que está, ó. Está muito grossa a calda. Bem grossa mesmo. A gente agora vai mexer até açucarar. Se você quiser, está colocando aí um cravo para poder estar junto, pode. Canela. O sabor que você quiser. Gengibre. Eu não estou colocando nada aqui porque aqui é... Não é só eu que vou comer. Aqui é muito... É muita gente que vai comer e nem quase ninguém gosta dessas coisas aqui. Aí aqui eu estou colocando para mim aqui só açúcar e o coco mesmo. Já está começando a querer açucarar. Não coloquei nem chocolate, nem nada. Só açúcar e coco. Olha, está começando a açucarar já, ó. Não desliguei a câmera até a hora que eu comecei a mostrar para vocês que já estava na hora de quase açucarar. Agora aqui eu desligo o fogo para poder acabar de chegar com o fogo desligado. E o açucarou todinho. E o açucarou todinho. Ó. Belezura. O coco cristalizado. Vou virar aqui na minha travessa agora. Quevewide. Legenda. Queve shady. Gostei. 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 Legenda. Vamos lá. Gente, meu coco ficou maravilhoso de bom. Eu espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os meus vídeos, beleza?